Música Nesse domingo, policiais militares trocaram tiros com traficantes durante uma ronda em Iranduba. Os bandidos conseguiram fugir, mas deixaram para trás um revólver e drogas. O material foi encaminhado à delegacia da cidade. E ainda em Iranduba, a polícia prendeu o traficante conhecido como Pingo. Ele e outros três homens foram presos em flagrante na comunidade Ariaú. Com eles, foram encontradas pequenas porções de entorpecentes. E agora à tarde, um grupo de homens armados tentou fazer assaltos a casas localizadas no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Os homens entraram neste condomínio, na estrada da Marina Tauá, no Tarumã, Zona Oeste, por volta de uma e meia da tarde. Dois deles chegaram em um carro na portaria e se identificaram como moradores. Na sequência, avançaram, derrubaram os cones e seguiram no sentido contrário. Lá dentro, se encontraram com outros dois, que haviam pulado o muro que fica na parte de trás do condomínio. O mato que esconde o muro pode ter facilitado a entrada dos assaltantes. Como não encontraram casas abertas, desistiram do assalto. Graças a Deus não aconteceu nada, não levaram nada. Infelizmente, só não pôde ter êxito na questão da prisão desses emeliantes. Na saída, os quatro homens ameaçaram agentes de portaria. Um morador percebeu a ação dos bandidos e seguiu em perseguição, mas não conseguiu alcançar. Eles fugiram de carro pela avenida do turismo. O condomínio tem câmeras de segurança, mas os equipamentos não estavam funcionando. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia, também na Zona Oeste. E também no início da tarde de hoje, uma mulher foi arrastada por um ônibus no terminal da Constantino Nery. Quem traz os detalhes é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Amaral. Foi exatamente isso. A mulher foi arrastada pelo ônibus por alguns metros aqui dentro do terminal 1, que fica na avenida Constantino Nery. Segundo testemunhas, ela ia subir no coletivo da linha 219, quando o motorista fechou a porta e a perna dela ficou presa. Foi quando os passageiros começaram a gritar. E aí o motorista acabou abrindo a porta, ela saiu, mas teve uma fratura na perna e alguns ferimentos pelo corpo. O nome da vítima ainda não foi divulgado, mas ela foi encaminhada ao pronto-socorro 28 de agosto, Amaral. E não é a primeira vez que acidentes como esse acontecem em terminais da capital. Só que esse em plena Semana Nacional do Trânsito, quando há toda uma mobilização aí para motoristas de ônibus, motoristas de carros particulares, motociclistas e até mesmo pedestres, sejam mais educados e mais prudentes no trânsito. Amaral. A diabetes é a quarta doença que mais mata no Brasil. Manaus possui quase 80 mil diabéticos e um novo gel feito à base de extrato de gengibre pode ajudar na cicatrização das feridas em pacientes diabéticos. A diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diabetes é a nona doença que mais mata no mundo. Já no Brasil, é a quarta doença que mais mata. São mais de 12 milhões de brasileiros diabéticos atualmente. Em Manaus, são quase 80 mil deles. Um deles é o seu Fábio. Ele era taxista e há um ano atrás descobriu que tinha doença depois de um corte que infeccionou e terminou na amputação de dois dedos do pé. Essa ferida é porque eu não cuidei, né? A diabetes aumentou, botou para a folha esse olho de peixe e tá aí, rapaz, a consequência, né? Tinha tratado para poder controlar a diabetes, né? E controlando vai sarando o meu pé, né? Portadores de diabetes têm dificuldades na cicatrização de feridas, como foi o caso de seu Fábio. Esse problema é conhecido como pé diabético. São lesões que aparecem naquelas pessoas que são acometidas pelo diabetes e que em algum momento da doença acaba tendo um descontrole. E um novo gel desenvolvido a partir do extrato de gengibre pode ser mais um aliado na cicatrização dessas feridas. A ideia partiu destes dois pesquisadores do IMPA que trabalham com a raiz. Segundo eles, a planta tem várias propriedades terapêuticas. Além dessas propriedades, nós temos como anti-inflamatória, né? Nós temos como cicatrizante, vasodilatadora, antipertensiva. São várias propriedades que nós temos a partir dos extratos dessa planta. Os estudos que foram realizados pré-clínicos e agora nessa fase clínica, né? Com o experimento, o estudo de pesquisa hoje realizado, nós teremos essa possibilidade de estar confirmando o potencial terapêutico anti-inflamatório que produz essa planta. O gel ainda precisa passar por mais uma etapa antes de poder ser comercializado. Além de medicar, o mais importante é controlar a doença. O controle da diabetes não é só medicamentoso, né? Se o paciente faz uma dieta balanceada com verduras, frutas, evitar enlatados, alimentos com conservantes, né? Dar preferência a alimentos naturais, né? Evitar também bebidas alcoólicas, o fumo, tudo isso é prejudicial para o paciente. Esta edição do Jornal em Tempo pela Internet termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!